Não desista, isso vai passar. Você tá passando por um momento difícil na sua vida? Você às vezes tá pensando em desistir de tudo, às vezes até desistir da vida? Eu falo pra você, não desista. E pra falar sobre isso, eu vou trazer uma parte da palavra, da Bíblia da Palavra, que eu achei muito bonita a leitura e fez muito sentido pra mim. Deus tocou no meu coração de fazer esse vídeo. Que ajude uma pessoa só, eu já tô feliz. Então, você que tá pensando em desistir, às vezes até desistir da vida, escuta esse vídeo. Fala galera, meu nome é Calão Pagliarini. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou um ex-policial civil de Santa Catarina. Agora o meu canal que antes falava de polícia, eu falo de assuntos diversos e hoje me tocou no coração falar sobre isso. Falar pra você que tá passando um momento difícil. Eu tive um momento bem triste na minha vida de depressão também, uma pré-depressão ou depressão em si. O psiquiatra falou que era um estrado pré-depressivo. E financeiramente eu estava no melhor momento da minha vida toda. Eu mais tinha dinheiro na conta, estava sem dívidas, tinha pagado meus empréstimos. O meu canal no YouTube tinha sido um dos melhores meses. E eu não estava feliz. A minha alma não estava feliz. Meu espírito não estava feliz. Eu estava sem alegria de fazer as coisas. Mesmo com tudo aparentemente material, estando certo, dando bem. Um vazio dentro de mim, uma solidão. E por quê, né? E eu pensava, pô, agora o melhor momento financeiro. Consegui uma coisa que eu sempre quis muito na minha vida, foi fazer transplante capilar, né? Quero fazer, eu consegui pagar. Mesmo assim ainda consegui guardar dinheiro. Estava bem, mas a minha alma não estava feliz. E tantas vezes eu, triste em casa, passava pela minha cabeça. E se eu pegasse a minha... Se eu fizesse isso, eu sempre consegui expulsar esse pensamento muito rápido da minha cabeça. Mas me dava medo que vinha esse pensamento na cabeça. Não era pra vir esse tipo de pensamento. Me dava medo que eu não queria fazer nada disso. Eu sei que Deus não nos colocou, não nos deu a vida pra gente tirar ela. Nem a nossa e nem a dos outros. A não ser que seja em um estado que seja obrigado a fazer isso. Defesa de alguém ou a sua própria defesa. Porém, me assustava esses pensamentos. Me assustava que eu tinha isso mesmo nos momentos mais estáveis da minha vida, de forma financeira falando. Falando financeiramente falando, né? E eu não via alegria nas coisas. Enfim, muito eu pensei, muito eu meditei, muito eu busquei a Deus. E acabei encontrando também com Deus, mas eu também fui atrás de tratamento, tá? Eu fiz um ano de terapia. Eu tomei uma medicação por um tempo. Fui no psiquiatra, tomei uma medicação por um tempo. Hoje eu não estou tomando nenhuma medicação. Estou zerado, mas tive que tomar por um tempo. E eu acho que é importante, se você puder buscar uma ajuda, talvez não tenha dinheiro pra um psicólogo, mas pelo menos um psiquiatra, se você tá muito no fundo do poço, se você sair um pouquinho, conseguir enxergar a luz no fim do túnel, com alguma medicação que ele vai te passar, com algum tratamento que ele vai te passar. E procure alguém também para conversar. Alguém de confiança que você possa falar tudo. Tudo que você quer sem julgamento. Vai te ajudar. Mas junto a isso, eu sei que tem algo acima de nós, que a gente não entende, além de nós que a gente não entende, que é algo espiritual. E o mundo espiritual existe. E eu acabei encontrando uma paz interior muito maior quando eu passei a buscar a Deus. Quando eu passei a buscar um pouco do contato com o nosso Criador. Porque era muito estranho estar bem, estável e estar triste. Era muito estranho. Enfim, passei a ler a Bíblia, passei a me conectar mais com Deus. E não é uma coisa que, às vezes, é do dia para a noite. Pelo menos comigo não foi do dia para a noite. É um processo, um processo. Até que eu comecei a me sentir mais conectado com Deus e comecei a me sentir melhor. Mesmo, às vezes, algumas coisas dando errado na minha vida, eu estava mais tranquilo. Eu estava lendo a palavra ontem. Achei muito bonita essa palavra. Eu vou ler aqui com vocês e vou comentar. Eclesiastes 3. Começa com Tempo para Tudo. Eu vou ler algumas partes, tá? Tempo para tudo. Quem escreveu isso foi Salomão, filho de Davi. Salomão é considerado o homem mais sábio que já existiu. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar, tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Costurar. Tempo de ficar calado, tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra, tempo de paz. Está na palavra. Sabedoria milenar, milenar. Que há tempo para tudo. E tem o tempo que você vai estar triste. Tem o tempo que você vai estar feliz. Está aqui. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Talvez este seja o seu tempo de chorar. Seja o seu tempo de prantear. Seja o momento da sua vida que é o momento mais baixo. Que é o momento ruim. Mas é um momento. É isso que você tem que entender. É um momento e vai passar. Porque tudo passa. Até os tempos de alegria também passam. Os tempos de tristeza também vão passar. Não há tempestade que dure para sempre. E tem uma outra passagem que eu acho muito legal que você pode usar também. Que é a Eclesiastes 7. Eclesiastes 7, 3. Que diz o seguinte. Melhor é a mágoa do que o riso. Porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. Com a tristeza do rosto se melhora o coração. Em momentos de maior dificuldade na nossa vida. São os momentos que a gente mais aprende. São os momentos que moldam a gente como ser humano. Em momentos de grande tristeza. De grande desafio. Uma doença. Um luto na família. Perda de uma oportunidade. Qualquer perda do tipo. De um trabalho importante. De uma derrota que você teve. Você vai ficar triste. Mas isso depois vai te fazer ser melhor. Vai te fazer ser uma pessoa melhor. Mais resiliente. Você vai passar por isso. E essa passagem de melhor é a mágoa do que o riso. Porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. Também me faz pensar numa coisa. Que a sua dor hoje. No futuro vai ser a cura de alguém. Vai ser o alívio de alguém. A dor que você já teve no passado. Pode ser a cura de alguém. Como assim? Vou contar uma história. Tem um problema na família. Tive um problema na família. É um parente muito próximo. Que sofre de esquizofrenia. Tem esquizofrenia. Hoje graças a Deus está tudo bem controlado. Mas eu tive uma infância e uma adolescência cercado por isso dentro de casa. Eu sei como é que é alguém em surto. Alguém que está usando drogas. Alguém que está em surto psiquiátrico. Dentro de casa. Um inferno que se torna casa. O clima que é de você ter que dormir com a sua cama encostada na porta do quarto. Você não sabe se a pessoa vai entrar lá no meio da noite em surto. Porque a pessoa em surto psiquiátrico pode fazer qualquer loucura. Eu passei por muitos anos por isso. Muitos anos. Que você vivia um inferno dentro da própria casa. Eu sei como é que é horrível alguém. Sofri muito. Muito, muito, muito. Acontece que anos depois na polícia. Eu estava em um plantão normal. E nós recebemos uma condução. Uma prisão. De um homem. Que estava em surto psiquiátrico. Ele estava quebrando tudo. Dentro de casa. Na casa dele. Estava ameaçando a família. E tudo mais. E a PM conduziu para a delegacia. E na delegacia ele estava também em surto na cela. Dava para ver que as ideias desconexas. E quando eu olhei para a cara dele. Eu me vi. Lá atrás. O que eu passava lá atrás. Já vi você. Saca. Eu já vi muito isso. Eu convivi com isso diariamente. Dia e noite. 24 horas por dia. Eu sei quando uma pessoa está em surto. Eu sei quando uma pessoa. É um paciente psiquiátrico. É um esquizofrênico. E era o que ele estava passando. Ele estava em surto. E eu vi aquela família desesperada. E acontece que. Lá. O caso que aconteceu. Não era caso para ele ficar preso em flagrante. E não tem um lugar que tu leve. Uma clínica que tu leve a pessoa. E que a pessoa fique presa lá. Essa parte. Essa parte de atendimento psicológico. No Brasil é muito ruim. Muito precário. E ele ia ser liberado. O delegado ia liberar essa pessoa. E eu conversando com a família. Ela disse assim. Eu preciso de ajuda. Eu não sei o que fazer. Eu estou perdido. Aquela mãe perdida. E eu pensei. Eu sei exatamente o que essa família está passando. É porque eu passei isso todos os dias. Então. Falei com o meu colega que estava junto. Cara. Falar com o delegado. Esse cara não pode sair daqui desse jeito. Ele tem que no mínimo sair medicado. Liguei para o SAMU. Para o SAMU. Para ver se dava para vir. Trazer uma medicação. Pelo menos para controlar ele aquele dia. Falou que não dava. Mas podia levar ele no hospital. Falei com a mãe dele. Falei assim. É o seguinte. Eu sei. Tu sei como é que é essa situação. Eu já passei muito por isso. Eu tenho um parente assim. E eu sei exatamente o que tu está passando. Eu vou te ajudar hoje. Pelo menos eu vou fazer o que eu posso. Eu vou fazer o que eu posso. Eu vou te ajudar. Eu vou levar ele. Eu e meu colega. A gente vai levar ele no hospital. E vamos conversar com ele. Ele vai ser liberado. Se ele aceitar se medicar. Porque eu queria ajudar aquela família. Pelo menos naquele dia. Aquela mãe ficou muito agradecida. Ela começou a chorar. Me abraçou. Por favor. Pelo menos hoje. Me ajuda. E eu falei. Nem que seja hoje. Eu vou ajudar essa família. Porque eu sei exatamente o que está passando. A minha dor estava sendo naquele dia a cura de alguém. E nesse dia nós pegamos. Falei com um rapaz lá. Eu tenho um jeito de falar. Porque eu já passei muito por isso na vida. Tem essa flexibilidade de falar com alguém de surto. E eu negociei com ele. E falei. Cara. Toma um remédio só para você se acalmar. Você está muito nervoso. A gente vai te levar lá. Você vai tomar um remédio. Vai se acalmar. E você vai para casa. Você vai ser liberado. Você não vai dormir. Conversei. 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 Ele aceitou. Ah. Mas não é uma coisa que vai me apagar. Eu falei. Não. Você só vai ficar mais calmo. Você vai gostar. E ainda brinquei. Vai dar um efeito legal. Você vai sentir a vibe. Vai se sentir legalzinho e tal. Falei. Tá bom. Aceito. Beleza. Acabamos levando lá. E chegou no hospital. Ele é algemado lá. E o cara. Chegou lá. Ele não queria tomar o remédio. Aí foi uma meia hora. Uma hora lá. De conversa. Toma. Porque não podia pegar ali na hora. E segurar. E dar ali na. Foi na conversa. Eu falei. Cara. Vai lá. Toma. Se acalma. Aí você vai ser liberado. É que você está muito nervoso. Você não pode ser liberado assim. Cara. Você vai chegar. A gente sabe o que você vai fazer. Você vai quebrar tudo de novo. Conversa. Conversa vai. Conversa vem. Não está envenenado isso aqui. Não está envenenado. Cara. Confia em mim. Estou te falando. Confia em mim. Fui estabelecendo aquele laço de confiança. Até que ele aceitou tomar os remédios lá. Tomou. Ficamos esperando ali. 40 minutos. 50 minutos. Quando começou a dar aquela. Fazer aquele efeito. Ele começou a se acalmar. Começou a voltar um pouco para si. Aí foi o momento que a gente falou. Tá. Agora ele está. Está sossegado. Dá para a gente liberar ele. E a gente liberou ele para a família. Pelo menos aquele dia. Nas próximas horas. Aquela família teve um alívio. E a minha dor ajudou alguém. Então se você hoje está passando por uma situação. Talvez hoje a sua dor no futuro. Vai ajudar alguém. Que vai passar. A palavra diz. E a gente sabe. Não tem tempestade que dura para sempre. Se aproxime de Deus. Confie em Deus. Se aproxime de alguém com confiança. Fale tudo o que você está sentindo. E não desista. Vai dar certo. Tá bom? Se precisar. Chama. Comenta aqui embaixo. Me chama no Instagram. Tá bom? Esse era o vídeo de hoje. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Deixa o like no vídeo. Inscreve no canal. E vamos para cima. Muito obrigado pela atenção. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.